Salve galera! Douglas Boletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Hoje eu vou trazer para vocês aqui dicas e como que funciona aqui a base dos sobreviventes, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como é que a base, eu coloquei aqui, parmei um pouquinho, coloquei alguns locais aqui, tá? E estava faltando esse vídeo aqui de mostrar como que funciona, como é que faz para a gente mover parede, como é que faz para a gente construir, evoluir. Eu ainda não fiz evolução aqui, eu só coloquei as paredes mesmo, tá galera? O que eu fiz? Lá o Demon, vou mostrar para ele aqui, ele monta uma base bem legal, tá? E eu fui montar a minha aqui também, deixa eu desmarcar aqui, beleza? O que eu aconselho? Você fazer tipo uma muralha aqui, né? Eu vou fazer evolução delas ainda e eu coloquei umas torretas, tá vendo nas entradas? Todas as entradas aqui ó, da frente colocar três torretas, coloquei uma torreta aqui, certo? Coloquei uma torreta aqui também, opa, uma torreta aqui e outra aqui ó, tá? E protegi ela para ela ficar atacando o invasor constantemente enquanto ele tenta quebrar aqui essas paredes para entrar na minha base, tá? Então se ele for vir por aqui, ele vai se deparar com uma torreta, só aqui ainda que está sem proteção, tá? Poderia dar para colocar quatro torretas, aí ia ficar uma bem aqui, sendo que o esquema também interessante que eu tô pensando em fazer é colocar uma torreta no meio, né? Para ele poder ficar com a visão aqui do mapa todo. Não sei se mais para o mapa, então a gente vai desbloquear mais para eu poder estar craftando aqui por enquanto. Só três está disponível e a gente precisa de colocar munição, tá? Dá para a gente poder estar melhorando ela aqui também, beleza? E a munição, galera, quando a gente coloca essas flechas aqui ó, tá? E se você clicar nela, fonte do item, ela vai mostrar onde que a gente consegue, ó. Tem no laboratório alfa, laboratório beta e obtenha na loja de honra, tá? Aquela loja lá do clã, onde dá para a gente comprar também, beleza? A loja lá do clã, ela fica lá no, lá no, 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 na cidade lá, né? Beleza, camarada? E para a gente poder estar evoluindo e movendo as paredes, se alguém está com essa dúvida aí, a gente vai clicar aqui em prédio, tá? Nessa opção aqui de baixo, aqui ó, dá para a gente tocar para melhorar, tá? A gente pode clicar aqui, a gente consegue estar movendo todos os pisos, tá? Se você quiser mover aí, entendeu? Não precisa estar excluindo, só mover e para evoluir, galera, essa setinha aqui, tá vendo? Você vai fazer a evolução desses pisos aqui, conforme pede o material, deixa eu ver aqui, ó. Opa, coloquei aqui, tá vendo? Esse aqui já pede outro material, que ele já está de level 3, beleza? Aqui também, ó, tudo pede material, ó. A gente coloca aqui, beleza? E vai pedindo os materiais aí para a gente poder estar craftando. Vamos fechar essa parte. Parede também a mesma coisa, tá? A gente clica nessa opção aqui, para mover, dá para a gente estar movendo ela, ó, certo? Colocando onde você deseja. Não, não precisa estar excluindo, tá? Os locais, dá para você poder estar fazendo isso daqui. E aqui é os prédios, tá? Se você quiser mover baú, mover os itens da base, você clica naquela parte aqui de prédios e você vai conseguir estar fazendo aqui, mover tudo, tá? E o que eu aconselho, galera? O que eu fiz, ó? Aqui eu deixei... Opa, já evoluiu, beleza? Eu deixei... Opa, legal, hein, mano? Evoluiu aqui. Agora eu já posso craftar essa tauba que eu... Opa, já vou colocar aqui para... muito fácil demais, galera. Beleza? Eu estava justamente precisando disso. Aqui eu deixei mais ou menos as bancadas e uns baús que logo menos eles vão subindo aqui. Vou deixar só baú grande, tá? Então se o invasor... O que o invasor ele vai pensar, né? Porque aqui ele já vem a base inicial, certo? E ele não vai ver os... não vai ver aqui essas coisas aqui, né? Então ele já vem aqui, já raida, já tenta pegar ali aquela parte ali, ó. Aí eu fui e fiz a proteção aqui. Ele falou, opa, pode ter alguma coisa aqui também, algum baú. Ele vai entrar, vai ter um canteiro aqui, né? Aqui também as torretas. Aqui eu coloquei o sistema de tio verde e deixei ele organizado, tá? Fiz uns caminhos doidos aqui, ó, para proteção. E agora a tendência é evolução, né, galera? A gente evoluir aqui para level 2, level 3 e tudo mais, para poder dificultar a entrada deles. Eu coloquei todos os meus baús aqui num canto só, porque aqui vai ser o meu cofre, tá? Galera, o que eu aconselho é até você separar os baús aí, deixar tudo junto, tá? Mas eu deixei aqui porque eu pretendo fazer o meu cofre aqui, evoluir essas paredes, tá? E para evoluir a gente já sabe como é que faz, né? A gente coloca aqui em prédio aqui, ó. A gente faz a evolução da parede. Só que está pedindo materiais aqui que eu ainda não tenho, tá vendo? Vou estar produzindo ali. E justamente aí essas bancadas, tá, galera? Você tem que craftar as bancadas novas que vai liberando aqui, tá? Ok, ó. Ainda dá para a gente fazer aqui, beleza? E aqui, essa daqui eu não vou colocar ainda a bandeira do abrigo, porque assim que eu colocar ela, eu já vou estar preparado para invasão. Então, por enquanto, eu não estou querendo fazer invasões, tá? Estou querendo cumprir aqui as missões do modo história, tá? E as bancadas, beleza, galera? Então, um vídeo bem rapidinho aqui mostrando como é que ficou a minha base. Comenta aí como é que está a sua. se você tem alguma dica aqui, valeu lembrar que eu entrego dicas, também aprendo com vocês, tá? Isso é muito importante. A seção de comentários é justamente para isso, para a gente debater e entender mais sobre o jogo, tá? Você vai estar ajudando eu, vai estar ajudando a galera, eu vou estar ajudando todo mundo. Todo mundo se ajuda aqui no jogo para poder evoluir constantemente, tá? Beleza? Então, tamo junto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa sua avaliação no vídeo aí, o seu likezão, tá? Porque isso é muito importante aqui para o canal. Seu comentário, compartilhamento também, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Ah, que hora, mano! Falou, galera! Tchau! 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 Tchau!